O Aerosmith é um rock em pura essência, criando e renovando o seu próprio estilo e influenciando filmes. Por 30 anos, eles vêm vivendo o rock tão intensamente quanto compõem suas músicas. Nas baladas, riffs e inovações mais marcantes dessas três décadas foram em sua maioria feitas pelo quinteto americano. Então hoje, galera, nós vamos conhecer um pouco dessa banda Aerosmith. Tu é doido, galera. Fala, galera. Eu sou Adão Carlos. Eu sou o Joab Marques. E eu sou o Jorge. Galera, hoje nós vamos falar um pouco aqui, mais um rock em roll aí, galera, pra quem curte. Tu é doido. Aerosmith, né, galera. Tu é doido. Cadê os fãs de Aerosmith, né? Aparece aí, né, galera. Pois é, galera. Pode aparecer aí os fãs de Aerosmith. Vamos logo deixando o like, né, se inscrever no canal. E ativando o sininho, compartilha pra geral, comente o que você acha, comente um tema aí pra nós trazer também, galera. O que você quer. Primeira coisa, vai logo botando logo nos grupos do WhatsApp do D-Rock, galera. D-Rock. Vai logo botando, né. Já tem uma playlist lá, né. É, galera. Todos os rock lá. Nirvana. Quem mais aí? É. Evangelho, Linkin Park. É, é demais, galera. Vários aí, vários. Pois é, galera. Então, chega de enrolação. Vamos logo para o vídeo. O Aerosmith surgiu em 1969, né, na junção de duas outras bandas, né, que foi a Team Reaction de Steve Tyler, né, cujo nome artístico na época dele, né, era Steve Talarico, né, galera, né. E tem Jump Band, né, de Joey Perry, né. Eles assinaram seu primeiro contato com o Columbo Record em 1972 e logo em seguida, eles gravaram, né, e mixaram seu primeiro disco em apenas duas semanas. Duas semanas eles produziram um disco, né, galera, né. Que é muito difícil, né, galera, né. Mas como eles eram muito genial, né, com as letras e tudo, né, conseguiram fazer muito rápido, né. É. Desde então, venderam mais de 100 milhões de discos e 23 álbuns e uma coleção de prêmios, né. Pois é, galera. E ganharam até um Grammy, né, e outros prêmios ainda. É, vários prêmios, né, que o Aerosmith recebeu, né. A parceria com o Pelo Itália acabou em 1979 e após uma fase bem incurtubada da Bangla, eles voltaram a se reunir em 1984. Então, afirmaram a cada lançamento, né, sua posição de representante do verdadeiro Rock e Roll. É, galera, aí que surgia o Aerosmith, né, galera, aí mesmo que é, deu certo, né, galera. Afinal, eles são responsáveis por exferir na música algumas das novas tendências, né. Como em 1962, quando lançaram a música Dreaming One, né, galera. Que é uma das maiores músicas do Aerosmith, né. Vou deixar um trechinho aí, né, galera. Rola aí. Pois é, a música é bem mais lenta, assim, pra coisa Rock e Roll, né, mas não Rock. E isso, né, galera, eles colocaram, né, no mercado a primeira Power Ballet, né, que alcançou todas as paradas rapidamente. E a fusão do Rock and Roll, né, e Rap foi vista pela primeira vez com o lançamento de Walk This Way, né, em 1986, né. Ou seja, naquele tempo, né, é ali o Rock e o Rap, eles se unirem, né, com a Aerosmith, né. Pois é, galera. É, basicamente, inventaram esse estilo aí, né, de Rock e Rap se unirem. Vou dar até um exemplo aqui como o Linkin Park, né, que tem muito aquela pegada lá de Rap, né, e ao mesmo tempo com aqueles gritos do Chester Bairn, né, galera. Com o passar dos anos, o Aerosmith continuou a colecionar sucesso de discos de platina, né, e honrando a sua coleção de discos e de hits, né. E eles conseguiram fazer aquela formação que deu certo do Aerosmith, né, com o Joe Perry na guitarra, né, no solo, né, e o Steve Tyler, né, galera, que é o vocal, né, galera. Pois é. E além do mais dos outros, né, que tá na banda. O baterista, o integrante, né, galera. E eles conseguiram fazer um feito, assim, muito difícil para bandas, né, galera, que continuar por 30 anos junto ainda, né, aquele primeiro bug, lançou o primeiro disco, ainda tá, hoje ainda junto. Hoje, se você ver Aerosmith, ainda estão lá, né, após 30 anos. Em 2004, Aerosmith fez uma jornada às suas raízes como lançamento de Rock on Ball, né. O disco nasceu no final de 2003, durante a turnê em conjunto com o Quiz, né. O Quiz, né, todo mundo conhece, né, que esse loucozão, né, que veste roupas engraçadas, né, de emo, né. Galera, Aerosmith, galera, lançou até um jogo, né, galera, que era uma volta para o passado e um passo para o futuro, né, eles diziam, né. Uma homepage, né. Uma homepage, né, oficial lançada, né, um jogo interativo, né. Eles fizeram um molde, né, um molde virtual, né, para os fãs passarem para o mundo de Aerosmith. Né, galera. E foi, né, uma realidade virtual, né. Então é isso, galera, né. Vamos lá, né, conferir lá, né. Pois é, galera, né. Uma das músicas que ele fez também, galera, né, que foi uma das maiores que tá chegando a 500 milhões, né, é a música, né. I don't want to miss any fan, né, das maiores músicas deles, né. E aí, também, tem outro tambor dele, que é bem legal, que eu recomendo você escutar, que é a Crazy, né, galera. É. Crazy, crazy. Crazy, crazy. É, da aí, menina também, né, essa música dele, né. Então é essa, né, galera, a banda, né, Aerosmith, né. É, galera, espero que você tenha gostado um pouco aqui da banda Aerosmith, né, galera. Se você gostou, deixe seu like. Se você é igual o Neto Ponte aí, curte muito, curte muito o rock, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, galera. É, comente aí embaixo o que você achou, comente um tempo pra nós trazer também aí, pode ser qualquer tipo de tema, né, que nós vamos trazer. E é isso. E vem mais bandas aí, galera, vem mais muitas bandas aí no canal. É assim. E este é mais um vídeo do Universo Alternativo. Até a próxima, galera.